Pés de galinha, tem como melhorar o aspecto dessas linhas? Então, gente, os pés de galinha são bastante incômodos, principalmente para aquelas pessoas que têm olhos mais claros. E em algumas pessoas, eles, além de formarem essas linhas bem ao redor dos olhos, eles até descem aqui para a região da bochecha, deixando bem marcado. A gente tem um tratamento que é essencial para quem tem pés de galinha, que é a aplicação da toxina botulínica. Mas também, para esses casos, quando a gente tem uma quantidade maior de rugas e uma pele mais fina, a gente utiliza alguns outros subterfúgios, como, por exemplo, ultrassom microfocado, a gente usa o Liftera, o Ultraformer MPT. A gente pode utilizar também tecnologias como o Fotona, que é o laser, para melhorar a qualidade dessa pele. Mas, principalmente, nós associamos com a injeção dos skin boosters nessa área e os fios de PDO lisos para estimular a colágeno e melhorar ainda mais o aspecto dessas ruguinhas. Se esse é o seu caso, você se incomoda com os pés de galinha e não sabe como tratar, clica aqui e marca o seu horário. Estou te esperando. E aí Tchau.